Oi, gente! Tudo bem com vocês? Resolvi abrir a câmera aqui rapidinho pra mostrar pra vocês um pouquinho das compras que eu fiz lá no Braz. Nossa, gente, eu tô muito feliz com essa compra. Na verdade, né, isso aqui é tudo presente, né? Como vocês sabem, me seguem lá no Instagram. Fiz aniversário recentemente, então recebi aí um valorzinho pra escolher o que eu queria e eu tava muito precisando de calça, gente. Antes de mais nada, quem conhece aí o Braz sabe que encontra calças muito mais baratas do que essas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, gente, eu já comprei. E assim, não é que as calças são ruins, né? Essas calças aí que é 3 por 100, né? 4 por 100. A gente encontra lá no Braz esse tipo de calça. Mas, para o meu corpo, gente, não dá certo. Eu já comprei, não dá certo. Eu sou a falsa magra, né? Então, dependendo da calça, né, que eu use, não fica legal, não fica bem. Então, não dá certo, gente. Inclusive, as que eu comprei, tá aqui, eu vou desapegar. E eu tava muito, assim, ansiosa, querendo calças que realmente me vestissem bem, né? Eu tenho umas marcas aí preferidas que eu sei que me vestem perfeitamente bem. Uma delas é a RI19. A Pitbull eu tô conhecendo agora. E eu adorei, gente. Adorei. E eu encontrei lá no Braz uma loja, gente, vocês não têm noção. Uma loja muito boa, que dá pra experimentar calças Pitbull, calças Hero, RI19. Gente, eu adorei. Aqui, né, os presentinhos que eu ganhei, que eu fui escolher, na sacola da Pitbull mesmo, tá, gente? São peças originais, tá? E aqui tem uma mistura de marcas, tá, gente? Não tem só Pitbull, não. Eu comprei três marcas diferentes. Olha esse detalhe dessa calça, gente. Que strass. Essa calça aqui é da Harold. Vestiu super bem, gente. Super bem mesmo. Olha os detalhes. Os barulhos que vocês estiverem ouvindo é da minha arara, que tá ali fora. Gente, eu amei, amei. E vocês não têm noção de como vestiu bem essa calça. E a lavagem dela. Olha os botões. Que lindeza, gente. Eu amei essa calça. Ela é um jeans bem clarinho, sabe? Com umas lavagens, assim, bem bonitinhas, ó. Não tem rasgo, né? Porque eu não gosto de calça de stroyard, né? Que fala... Não curto muito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá, gente? Porque eu tô com uma mão só. E é meio difícil. Mas olha que calça lindeza, gente. Lindeza mesmo. Eu adorei. Minhas bonitas tá brincando lá fora, gente. E brigando também ao mesmo tempo. Gente, eu amei essa calça. Amei mesmo. Ela vestiu muito bem. Eu só não vou mostrar ela vestida, gente. Porque vai dar muito trabalho. E depois que eu realmente fizer um look aí... Aí eu posto lá no meu Instagram. Mostro pra vocês. Mas ela vestiu super bem, gente. É uma calça super linda. E ela me custou esse valor aqui. Mas compensou cada centavo. Porque vestiu super bem, gente. Diferentemente daquelas calças lá. Três por cem. Vestiu perfeitamente bem. E eu amei demais. Demais mesmo. Essa aqui é da Hero. Hero. Não sei como é que fala. E... Que mais? Eu vou mostrar mais uma aqui pra vocês. Espera só um pouquinho. Eu só vou tentar me organizar aqui. Mostrar as outras. Vou mostrar... Ai, gente. Essa marca aqui primeiro. Vou mostrar essa daqui. Da R19. Gente, olha que calça linda. Eu uso essa marca, gente. Desde adolescente. Desde mocinha. E essa marca é a minha preferida. Gente, eu amo demais. E tá muito difícil achar dela aqui. E ela vem com esse cintinho de tecido. Eu tenho uma bem parecida com essa. Que também vem com cintinho. A RI, ela sempre faz calças assim. Sabe? Com... Deixa eu tentar me arrumar aqui. Com cintinhos. Sabe? Com coisinhas pra compor. A calça. O look. Fica muito legal, gente. R19. E são calças que duram, gente. Duram... Olha. Eternamente. Eu tenho calças dessa marca de muitos anos. Olha só a lavagem dela. Ela é mais escurinha que a outra da Harold. Bem lindinha. Aqui o detalhe, ó. Na... Na barra. Eu adorei, gente. Ó. Que fofura. Vestiu super bem. Super bem, super bem. Aqui atrás dela. Ó. Adorei. Eu não me lembro quanto que eu paguei nessa, gente. Não me lembro mesmo. Deixa eu ver aqui. Não. Não tem preço. Ah, tem, gente. Ó. Paguei 144 reais. De 180 por 144 reais. É... Acho que aqui no cartão é outro valor. E assim, gente. Essa loja aqui... Eu achei essas calças. Ela chama Topíssima. Tá? Vou deixar o endereço aqui pra vocês. E eles trabalham com tantas marcas, gente. Tantas marcas. Você que gosta de surf. Eu adoro, gente. Marcas de surf. Ombongo. É... Hang Lose. Várias, várias marcas de surf em oferta. Então, é tipo... Lá é tipo um outlet. Tanto que essa calça aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Da Pitbull, gente. Que calça linda. E que calça que veste perfeitamente bem. Eu acho que ela tem uns enchimentos aqui, ó. Que deixa o popô bem grandinho. Veste super bem. Tá vendo? Dá pra você tirar também, se você não quiser usar, tá? Esses enchimentos. Pitbull mesmo, gente. Original, tá? Ó. Da linha Pitbull Blamore. Deixa eu ver se tá aqui o valor dela. Acho que não tá. Acho que essa aqui não tá com... Não tá com o valor. Mas assim, gente. Foi praticamente assim na mesma faixa, tá? E bem mais em conta do que se eu tivesse comprado... No site da Pitbull. Porque essa loja, ela é uma loja de outlet, né? Essa topíssima é uma loja que trabalha com outlet. De várias marcas, né? Multimarcas. E... No Braz, gente. Você consegue... Você consegue um diferencial dessa loja é porque você consegue experimentar. Eu experimentei todas essas calças. As meninas lá com atendimento muito bom. Super educadas. Tiveram a maior paciência do mundo comigo. Eu saí de lá... Eu cheguei de manhã, gente. Saí de tarde só experimentando. Descendo a loja todinha, assim, pra experimentar. E a Bianca... A outra moça lá também que tava me atendendo. Que ela ficava no balcão. Mas ela vinha e conversava com a gente. Nossa, oferecia água. Sabe? Muito, muito educadas as meninas lá. Super compensou, gente. Geralmente, às vezes, a gente vai no Braz, assim, né? Alguns revendedores de outros países, eles não têm tanta paciência e tanta educação. Já passei por isso. Faz parte, né? No Braz, na 25, a gente sabe, né? A gente que é daqui de São Paulo sabe disso e já vai sabendo de tudo isso, né? Mas a gente vai pelo preço. Só que o diferencial dessa loja foi realmente o atendimento. O valor também, que eu gostei. Eu conheço essas marcas. Eu sei o valor desses produtos. Por isso que eu tô falando que tá compensando, né? E o diferencial que dá pra experimentar, né? Isso aqui é uma calça da Pitbull. Se vocês quiserem não conhecerem a marca e quiserem entrar no site, lá vocês conseguem ver mais ou menos o valor de uma calça como essa. E eu adorei, gente. Vestiu super bem, do jeitinho que eu queria. Tava mega precisando de calça jeans, né? E adorei. Calça com elástico atrás. Geralmente me veste muito bem, né? Muito bem mesmo. Eu adorei. E também tem os rendimentos que ajudam até mais, né? Comprei também, gente, blusinhas. Vou mostrar aqui pra vocês. Comprei duas só, gente. Porque eu tô esperando chegar umas encomendas da Shein. Comprei algumas coisinhas na Shopee também. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, tem muita novidade lá no Brás. E uma delas... Eu vou mostrar essa daqui primeiro. Uma delas é essas aqui, ó. Gente, olha essa blusinha. Que fofura. Deixa eu tentar arrumar aqui pra mostrar pra vocês. Espera só um pouquinho. Olha, gente. Gente, tá uma moda agora lá no Brás. Que assim... Muitas blusinhas com strass. Né? Strass penduradinho. Na topíssima, eu vi uma da Pitbull. Nesse mesmo estilo. Linda também, né? Essa aqui é bem bonita. Tá meio amassadinha, tá, gente? Porque... Do jeito que eu comprei e amassei aqui na sacola. Nem tirei. Tô só tirando pra mostrar pra vocês. Porque eu ainda não usei. E tá essa moda toda linda lá, gente. Que é as blusinhas com strass pendurado. Olha que delicadeza, gente. Eu achei muito linda. Muito linda mesmo. E tô louca pra usar. Lá na topíssima também tem... Uma blusa da Pitbull com strass. Pelo menos tinha, né? No dia que eu fui. E aí... Por questão de bolso mesmo, né, gente? Eu tive que escolher fora. Eu vi várias lojas com blusinhas assim. De várias estampas. Várias cores. Aí eu paguei nessa daqui, se eu não me engano, acho que foi 20 reais. No shopping Total Braz. Eu não me lembro a loja, gente. Pra falar a verdade, eu não lembro. Foi de uma boliviana que eu comprei. Super educada também. Me atendeu lá muito bem. E adorei, gente. Adorei a blusinha. Vintão, gente. Vintão. Uma blusinha dessa toda linda. E tinha branco. Agora pro ano novo, né? Vestir uma blusinha dessa pras festas. Acho que super combina. Eu peguei pretinha mesmo. Pra dar um destaque maior aqui no strass. E adorei. Essa aqui é uma outra blusinha. Que eu vou mostrar pra vocês. Que eu peguei também. Pra vocês verem que eu adoro... Coisas assim nas blusas, né? Adoro brilho. Adoro aplicação. Aí peguei essa daqui, rosinha. Essa eu acho que eu paguei... Não me lembro. Não sei se foi vinte e cinco ou trinta. Acho que foi vinte e cinco, gente. Que eu paguei nessa. Bem lindona. Olha as aplicações dela. E bem grudadinha, ó. Bem resistente mesmo. Dá pra botar na máquina. É óbvio que eu não vou botar, né, gente? Eu vou lavar na mão. Blusinha bem linda, ó. Uma regatinha toda estilosa. Essa também não me lembra onde eu peguei. Ai, gente. Eu preciso anotar as coisas. Mas é só pra vocês terem uma noção do que tá tendo lá no Braz, tá? Eu sei que muitas meninas aqui que me seguem gostam da moda Braz. Eu amo, amo, amo. E só vivo lá. E quem me acompanha lá no Insta viu que no dia que eu fui... Eu mostrei até a Havaiana, gente. Tem uma loja lá que eu também não peguei o endereço. Mas eu vou descobrir. E posto pra vocês lá no meu Insta, tá? Então me sigam. É uma loja que vende só Havaianas. E assim, pra você entrar, tem um rapaz na frente que ele fica controlando o acesso. Porque a loja vive cheia, gente. E não é para menos, né, gente? Lá tinha Havaianas de 15 reais. Aquelas com tecidinho em cima, fininha. Tinha Havaianas de 18. Havaianas com strass de 20. Sabe? Muito em conta. Muito em conta mesmo. Porque aqui na minha cidade, onde eu geralmente compro Havaianas, quando eu tô na correria e não posso ir até o Braz, embora o Braz é bem perto aqui da minha casa, mas na correria, às vezes, a gente quer ir pra um lugar e tá com pressa e não dá tempo, acabo pegando por aqui mesmo. Eu paguei 60 reais numa Havaiana decorada. Então, pensa. Lá, a mesma Havaiana eu encontrei por 20 reais, gente. Então, o Braz é vida, né? Eu falo sempre que Braz é vida. Vale super a pena. E vai chegar mais comprinhas. O vídeo era só pra mostrar o que tá tendo no Braz. Algumas lojas que valem a pena, como a Topíssima. As novidades, né? De moda que tá chegando lá. Que eu adorei, inclusive. E assim que chegar mais coisinhas que eu tô fazendo minhas compras, tá, gente? De final de ano, tentando adiantar pra não pegar aquela correria. E assim que chegar mais coisas, que vai chegar agora da Shein. Chegou algumas, vai chegar mais. Aí eu mostro pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande e até o próximo. Um beijo grande e até o próximo.